Quais são os critérios utilizados para saber se um paciente tem ou não ejaculação precoce? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais que são os fatores que podem ser utilizados para definir se um paciente sofre ou não de ejaculação precoce. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Os pacientes que chegam aqui para saber se tem ou não ejaculação precoce, geralmente já tem esse problema já faz algum tempo. E eles necessitam saber, através de alguns critérios, se realmente eles sofrem desse problema. Já que algumas condições podem ser confundidas com isso. Por exemplo, o paciente é muito comum ele ficar preocupado se depois de muito tempo sem ter uma relação sexual, ele não consegue mais segurar a ejaculação, ele tem uma ejaculação muito rápida. Ou até mesmo se ele passa, depois logo de um período de muito tempo ficar excitado, então logo tem uma ejaculação. Por isso que nós temos que ver alguns critérios que consigam ser estabelecidos para pelo menos nortear se esse paciente apresenta ou não ejaculação precoce. Então, antes de mais nada, nós precisamos definir que existem basicamente dois tipos de ejaculação precoce. Aquele tipo que o paciente sempre teve, aquele tipo de ejaculação, que na verdade teve esse tipo de problema, que é aquela ejaculação precoce que ele já nasceu com isso, e aquele tipo de ejaculação precoce que ele adquiriu ao longo da vida, que a gente chama de ejaculação precoce secundária ou adquirida nessa situação. Enquanto que aquele outro tipo é chamado de ejaculação precoce primária, quando o paciente sempre teve esse problema. Então, basicamente existem algumas sociedades, algumas publicações, que nos ajudam a definir alguns critérios que vão nos direcionar para tentar estabelecer se o paciente tem ou não esse problema. Então, basicamente tem duas sociedades que nos tentam caracterizar isso, com critérios um pouco diferentes em cada um delas, mas que nos conseguem direcionar para o diagnóstico desse problema. Então, dentre essas duas sociedades, podemos citar a questão do manual diagnóstico terapêutico de doenças mentais e a Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Então, esses dois critérios estabelecem alguns pontos que devem ser respeitados para saber se o paciente tem ou não essa questão da ejaculação precoce. Na questão do manual diagnóstico terapêutico de transtornos mentais, existem basicamente alguns critérios que nos ajudam a entender esse problema. Então, quais que são esses critérios? Então, o primeiro critério que essa sociedade, que esse manual, considera é que o paciente tenha que ter um tempo de ejaculação inferior a um minuto quando inicia o tempo de penetração intravaginal. Ou seja, quando o pênis já está iniciando o ato sexual, está inserido dentro da vagina, se esse tempo for geralmente inferior a um minuto, a gente já pode considerar, já pode pensar que esse paciente tenha essa questão da ejaculação precoce. Se esses eventos estão ocorrendo há pelo menos seis meses, então esse é um outro critério que a gente deve considerar nessa hora. Se acontece em 75% a 100% das vezes, então se o paciente a cada três, de cada cinco relações sexuais, mais do que quase quatro a cinco dessas relações, ele tem esse problema, o paciente muito provavelmente tenha esse tipo de distúrbio. Se o paciente, se essa questão está relacionada principalmente a se esse evento de ejaculação precoce já está dando um estresse no paciente, já está causando desconforto, se já está dando ansiedade e principalmente se esse problema já está dando um conflito no casal, a questão do relacionamento entre essas duas pessoas já começa a ficar abalada por conta disso. E ainda temos que excluir que essa condição possa ser desencadeada por problemas mentais, por uso de medicamentos ou até mesmo por certas doenças que possam fazer com que isso apareça. Tipo um problema na tireoide, uma falta de algum tipo de hormônio, são todas as condições que podem fazer, ou algumas doenças mentais, que podem fazer com que o paciente comece a ter esse problema de ejaculação precoce. Já a Sociedade Internacional de Medicina Sexual tem os critérios um pouco diferentes que também nos ajudam a caracterizar esse problema. Então essa Sociedade Internacional, ela caracteriza esse problema de ejaculação precoce se o paciente tem naquela ejaculação precoce primária, naquela que o paciente sempre teve esse problema, se ele não consegue segurar pelo menos depois que inicia a penetração dentro de um minuto. E naqueles pacientes que já tiveram esse problema depois, que é aquela ejaculação precoce adquirida, ele caracteriza um tempo de 3 minutos ou menos nesse caso. Outra coisa que sempre deve ser considerada também nessa Sociedade Internacional, é se o paciente, por conta desse problema, também está começando a ter estresse, ter desconforto e problemas com o relacionamento com a sua parceira. Então essa é uma questão que é comum a essas duas, tanto ao manual quanto à questão da Sociedade Internacional. E também nós podemos caracterizar isso, essa Sociedade Internacional, se essa ejaculação precoce acontece em quase todas as penetrações que o paciente vai ter. Então ele não caracteriza um número como de 75% a 100%, conta como que acontece no manual, mas ele enfatiza essa questão de ter esse problema em quase todas as relações sexuais quando inicia a questão da penetração vaginal. Então esses critérios, eles não são coisas estanques, não são coisas muito bem definidas, não são coisas definidas de maneira absoluta. Então eles nos servem como um guia, que com determinadas perguntas nós possamos saber se realmente o paciente está sofrendo ou não desse problema. Pois muitas vezes pode acontecer uma questão de um confundimento. Então às vezes um menino que iniciou muito há pouco tempo essa vida sexual ainda não consegue controlar direito a ejaculação, a gente não pode caracterizar como uma ejaculação precoce. Nem aquele homem que eventualmente tenha tido uma relação sexual estava muito ansioso e não conseguiu controlar esse problema. Conseguiu controlar essa ejaculação, na verdade. Então para tentarmos diferenciar esses tipos de situações que acontecem, é que esses critérios nos ajudam a estabelecer o diagnóstico de ejaculação precoce. E eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.